Anti-hippie! Anti-hippie! Come here! Anti-hippie always me! Fully artificial! We are fully artificial! Vamos sentar na piroca! Uh-huh! Uh-huh! Next! Ai, eu sei que você entende! Do you? Do you be... Music down, I have to be honest. You have to be honest. Move, move your feet. Do you shop at the IKEA? That way! It's cheap, but it's good! You don't shop at IKEA this way! Oh, look at them! Oh, I want that one! I want that one! Oh, I want that one as well! Sube na piroca, depois sento na piroca! Ok! Ai, Chico! Tá sentando na piroca, Chico! Do you... Do you... Believe in the mainstream... Jornalismo! Mainstream, Norman Ivo! With me! Do you trust in the media? 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 Eu posso sentir um pouco de tensão, mas eu não me importo. Você está blindado, você está blindado. Final. Você tem que ser honesto aqui. Você tem muito dinheiro? Aqui! Vem, vem, vem! O que está acontecendo? Você faz muito dinheiro? Nós fazemos muito dinheiro, nós fazemos muito dinheiro. Ok. Você é vegetariano? Aqui! Barbecue! Meio de carne! O sangue, 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 sangue! Eu amo isso! O sangue, sangue, sangue! Momento para o sentimento. Momento para o sentimento. Sentimento para o sentimento para o sentimento. Sentimento para o sentimento. Sentimento para o sentimento vegetariano? Escute, a música está feita. Você acha que a Brita ainda é um país racista? Um país racista, por aqui! Não! Não, não, não! Por aqui não! Não, 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 não! 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 Você ainda está movendo? Sim! Não, não, não! Não, não, não! Você acha que as mulheres devem usar deodorante vaginal? Aqui! 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 Oh, não! Tudo natural! Aqui! É o meu corpo! Você não me diz o que fazer com o meu corpo! Você não me diz o que fazer com o meu corpo! Ok! É um pouco apetite! Então, eu vou estar aqui! Boa! Ok! Então! Vamos fazer um pouco de mingos para o final! Mingo! 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 Não esqueça o adverso! Não esqueça o adverso! O adverso, sim! Isso é o que estamos fazendo aqui! Realmente, realmente! Não é para o meu prazer e o meu prazer! É para o seu motivo! Então! Quem quer fazer projetos? Needs? Speed Dating? Desire? Ou algo? Soulmates? Yeah! Pat, de Londres! É muito bom! Eu quero fazer projetos! Entendido! Eu quero fazer projetos de interesse! Eu peito! Eu peito! Eu peito! Eu posso fazer projetos da sua empresa! Ou você quer fazer algo! Ok! Sim, podemos ter uma mão para a companhia que pode fazer o interesse de transmedia? Sim, há alguns três, pelo menos três. Vem e nos fala. Ok, isso é muito sério. É a última parte. É, é. Você conseguiu. Perceba lentamente, mas perceba. Você já fez muito bem até agora. Eu sei que você está suorando, eu sei que é muito suor. Eu sei. Mas eu amo você. Mas eu amo você. Nós te amamos. Nós. 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 E é assim que funciona. Onde está o número? Aqui. Se você olhar aqui, tem o número... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Música, por favor. Se você está dançando, eu confio em você. Só esse sentimento. Um pequeno, pequeno filho. Isso vai ser bom. Então, nós temos uma pergunta muito séria, política, crítica para você. Oh, legal, legal. Uma boa forma de pensar críticamente. Chico, vem aqui, Chico. Vem aqui, Chico. Eu vim, eu vim. Eu vim aqui, Chico. Chico, abaixo. E vai, e vai. Eu amo isso. Você sabe o que? Economia é experiência. Isso é transmedia. Isso é a análise crítica. E a dança funk. Não, isso não foi muito bem. Ok, cortei isso para o próximo show. Isso é lindo. Então, eu pedi a pergunta, e você se colocou entre 1 e 10. Isso é um sim, mas extremamente sim. Então, eu sou extremista. Muito extremista. O 10 é extremista, não. Extremista. Aqui. E tudo em meio. Então, você se colocou por trás do número e vê a comunidade em torno de você. Ok? Entendeu? Entendeu? A primeira forma é um pouco com o que se acalte. Cati. 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 Seeing a dog. So, se você é a cat lover, Yeah! Se você é a dog lover, With Chico. Remember, you have the numbers between the extremes. Everything in between. Se você não quer cat ears a dog, stay in the middle. Isso é bom, Dijé. Nós precisamos mais espaço. Nós precisamos números dealez. Ok, vamos mover os números. Não há suficiente espaço. Está vendo bem, continue de mover. Posso me ajudar com os números? Põe mais aqui. Põe mais aqui. Põe mais aqui. Põe mais aqui, por favor. Vamos continuar dançando. Não, só os números, só os números. Obrigado por você. Então, você está no meio. É melhor, melhor. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, próxima pergunta. Estão artisticamente inclinados... A DJ musica? Estão artist... move, move, move! O que é que é que está acontecendo? Isso é disco. Silent disco. Carnaval com esse noitço. Seu disco parte do mundo já está não. Então, estão mais inclinados... ao que tradicional artes número um... Número um! Número um... Número um... Tradicional, clássico. Preserva, purist, purist no número 1. Ou você tem algo em entretenimento. Qual é a ideia? Você sabe, tenha um balanço. Olha a sua comunidade. Olha a sua comunidade. Isso é lindo. Pode alguém dizer algo extremo sobre ser no número 10? Algo extremo. Ae, Caia chegando aqui, linda! Caia chegando! FASTA E FASTA! E NUMBER SEA! Por que você é NUMBER SEA? Eu gosto de tudo. Um pouco de tudo. Nós queremos tudo. E o que você é NUMBER SEA? Eu gosto do clássico. O clássico! É NUMBER SEA! Como nós, nós somos clássicos. Isso é muito importante agora. Você é patriota com sua companhia? O que eu quero dizer? NUMBER SEA! Você é nacionalista e respeitado à sua nacionalidade? NUMBER SEA! Ou você é anarquista, totalmente desrespeitado, o que significa britânico e não aceita a ideia de qualquer tribe? NUMBER SEA! NUMBER SEA! NUMBER SEA! NUMBER SEA! NUMBER SEA! NUMBER SEA. NUMBER SEA! NUMBER SEA! DJ, DJ, isso é muito sério. Isso é? Isso é dança e sério, ao mesmo tempo. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Chico, você pode fazer isso? Eu sempre faço isso. Faça dança e sério. Dança e sério. Pensar, movendo, pensar, movendo. Sexy, analítico. Sexy, analítico. Isso é a dança. Ok, então, um pouco mais baixo, DJ, obrigado a você. Isso é muito importante. Em um momento de crise econômica, não é verdade? O financiamento de arte deveria ser reduzido, não é? Não é? Então, se você acha que absolutamente sim, para proteger a NHS, o artes council deveria ser cortado, número um! Ou, número um, você acha que no momento, o que nós precisamos do mais, o artes, está agora, nós precisamos proteger esse financiamento, número 10! Para ser críticos, para ser vigilantes, número 10! Ou algo em meio. Número um! O artes idade e o artes council. Número 10! Proteger, aumentar, salvar os artes, para nossa vida e bem-estar. Número 10! E tudo em meio. E um pequeno dano, olha lá! Sim, está comparando. Oh, quem você está próximo a mim? Nós pensamos que o artes. Ok. Good, good. Chico, isso é bonito. Olha essa comunidade. Mas eu sou sad. Eu sou sad. Nós chegamos até o fim. É quase o fim. Aí, DJ Barbinha! Então, DJ, DJ, deixa eu perguntar essa pergunta sobre o UKIP. Aí! Moving, moving, moving! Ok. Essa é a pergunta. Devemos proteger? Proteger a nossa fronteira? Devemos batar mais do que somos? Estamos anti-imigração? Go to number one! Close the doors! There's too many people! Shut the door! No immigrants! Or, open their obra! Because immigrants are necessary to work in the community. Go to number 10! Who is going to clean your house? Who is going to do your garden? Who is going to serve your table? Who? The immigrant is a necessity of life. Immigration is movement. Oh, no! Shut it! Shut it! Too many! I want my job back! You immigrants! Go away! And let's do the little dance of the end. The little dance. It's the last one! Oh, no! It's the last one! Oh, no! So, those temple, you ready for the bar? Are you ready for the bar? Yeah, galera! Yeah, I think they are. Anyway. So, music down. Little movement. Not stop. In an increasingly digital world, each technology slowly erode... Oh, DJ, DJ, DJ! DJ, 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 DJ! We're going to start again, but little movement. In an increasingly digital world, is the technology slowly eroding the ability to communicate with each other, with the human-to-human level? So, or... If you think technology is eroding our communication relationship, number one, or... You think technology is making it easier for the human desire to connect, to build each other? Yeah, get it close! Get it close! Number 10, yes? The opposite. Finally! Let's have our final adverts! Raise your hand! Raise your hand! Adverts! Yeah, 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 yeah! Who wants your bitch? Who wants your bitch? Yeah? Hey! Hello! I'm Hayley, and I'm from a theatre company called Soundboxed Collective, and we are opening our six-week run of the show The Development, which is Theatre Meets Rave at Theatre Delicatessen in Farringdon, and it opens next Thursday for six weeks until the 20th of December, every Thursday, Friday, and Saturday, and you are going to love it! All right! Thank you, Hayley! Thank you! Any more little adverts? Oh, yeah, there's one there! Hi, I'm Debra, I'm a site-specific performance artist, and I'm looking for people and places to host some of my performances, and for developers. Thank you, Debra! Thank you! Site-specific development! And finally, do you have something to say? Oh, beautiful! Oh, beautiful! So, Little Movement, thanking you very much for participation. You are the fuel of this day. Without you, it would be shit. So, thank you for the participation! Ae, galera! Thank you! Thank you, DJ! And my own... Oh, you have something? Blah! Blah! Okay, blah, blah, blah. Okay, and the final, for people interested in developing multidisciplinary collaboration, we have a development of a drift project. We will announce, but you come and do intensive on working with different collaborations and methodology for that. But we let you know, don't you worry. So, thank you very much, and the bar is open. DJ, thank you! Thank you, DJ! Fotógrafa, Chico, everyone, enjoy, thanking you. Ae, Chico, well done! We don't want an advertisement! One more advertisement! Headphone back, headphone. Headphone back, headphone back, headphone back, too late. Too late, my love. I asked you four times. Let's put our... Ae, Gulerão! Tchau, tchau.